Vamos aqui logo pra nossa lista dos salves, porque é o seguinte, velho, a gente às vezes fala que o MC não tem muito hype. Mas às vezes não é nem por causa da rima, ou nem por causa da vida, ou por causa das vestes. Mas o mais importante de tudo é que se a gente vai mandar salve, o primeiro vai ser o Lucas Preces. Muito obrigado aí, camaradas. Tamo junto aí, não importa se é no final ou nos inícios. Logo depois dele, o salve vai direto pro Marcos Vinícius. Tamo aqui todo dia no canal, por isso se você sabe o que você passou, eu também sei o que eu passei. Logo depois do Marcos Vinícius, o salve vai direto pro Escorpião Rei. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até a próxima e é nóis. Nada a ver mano, tá ligado o verso? Agora sabe que a autógrafa é o rublico. Então me chame Canavarro, eu tenho farro de zagueiro, eu sou único. Você não entendeu meu mano, porque agora você é freguês. Único zagueiro que foi o melhor do mundo, com bola de ouro em 2006. Único zagueiro que foi o melhor independente do que aconteça. Ele ganhou a Copa, só que eu sou Zidane. Você nunca peita, não bate cabeça. Você é dupla da Juventus, só que eu sou do Milan. Por isso que seu ataque só tem falha. Você pode ser a Seca Navarro, só que hoje você perde nessa batalha. Eu não perco na batalha, só que da Band você é um dantesco. Na verdade eu sou o mano que tá matando o cara que se acha o crespo. Você não entendeu? Mano, agora você bota sua face. Eu sou o Pirlo, você não faria o gol na final se não fosse meu passe. Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro. Agora vamos pensando em como é que eu sou verdadeiro. Vou contar uma história longa, meu mano, eu tenho argumento. Antes de ele pegar, eu choguei dentro. Aí ele disse, calma, deixa eu terminar minha história. Calma que isso é só um passo, eu vou terminar a trajetória. Aí ele foi lá, chupou, beijou e colocou nela. Tranquilo, vou falar isso que eu tô lá na favela. Depois ela engravidou, pariu nela e meceu pra cara pra dentro e um babacaço. Eu sou na roda, não durma a noite pensando como esse cara consegue. Manda umas rimas ruins e acha que é foda, meu parceiro. Quem falou que você faz rap? Não, melhor pra mal, é um prazer tê-lo. Também é um prazer montar com você qualquer ato e o seu lugar. Pra mim você não é pesadelo. Fica tranquilo, eu tô acordado e não é você que vai me impedir de sonhar. Essa é a ideia, claro que eu vou pra fora. Aí está o freestyle com a plateia. Tá, gente, é bom o vídeo, eu não vou te impedir de sonhar, meu irmão. Eu só falei que você é um pesadelo. Não é pesadelo, pra mim isso é piada. Faz freestyle com a plateia comigo na humanata. Então pra não alcançar, faz favor, inova-se. Maior campeão, tome a tia, o maior foda-se. É o meu parceiro. Tem que maluco é fora dessa parada? Quando o cara já vem com a rima decorada? É por isso eu tô verdadeiro. Sou o maior campeão contra o tag dele. Valeu, eu sou o primeiro. Eu tô, irmão. Isso daí não tem como negar. Nesse ano é isso mesmo. Eu tô esperando você me alcançar. Porque eu não vimou porra nenhuma. Depois de hoje vai passar com você, falsar 31. Pode impar, vou te alcançar. Mano, só tá falsando o cante colar. Você sabe essa ideia, o cante junta. Foi eu parar de colar que começou essa bagunça. É que tem capacidade. Ah, eu falo nessa e trouxe a ideia. Eu quero piro beijar a luna do que beijar você. Não é porque eu não vou deixar em cena. É lógico que a luna faz muito mais, mas me segue inanimado. Você tá fazendo freestyle, você sabe que eu espero. Você não é déjà eu e quem disse que eu te quero. Você não é o que eu vou te fazer. Eu vou te mostrar que você tá fazendo com o braço. Sabe que aqui eu vou te dar. Ah, é? Tá ligado que aqui eu vou te falar. Você sabe, mano, que eu vou te contar. É porque o paixão não corre atrás do osso que sabe que não ganha concesso. Será que não? Você tá ligado que aqui eu sou MC? Eu não corro atrás de osso, eu sou MC. É porque eu sou quebrado. As mina que eu pego é pé de gris. Eu lipo a boca até de gris, como é que pode? Mas eu tenho que contar. As mina que ele pega só é pé de toddy. A opinião da planta vale muito, nos envolve. Já a sua opinião não vale 1,99. Eu uso droga e eu assumo. Só que eu uso droga e eu pago meu consumo. Minha opinião não vale 1,99. Esse é o bagulho que é muito bem legal. Por isso que ele se envolve. A minha não vale 1,99. A sua é menos de 1,00. Demorou, eu sou inteligente. Eu sou o hip hop e pode chamar de 57. Aí ele já é. Essa é sua queda. Você foi ganancioso e eu aceitava moeda. Você tá ligado? Vamos ser franco. Desde quando o 57 era branco. Olha só. Conseguindo agora a onda, irmão. Fazendo minha rima já te causo na sessão. Desde quando ele era branco. A ideia já anda. Olha a cara desse branco. Fecha aí, ô rei de Wakanda. Você deve tá brincando. Sinceramente sabe que eu já vou te assassinar. Aí. Você tá ligado, mano? Sei que é o Salvador. O carnaval já passou. Ele não entendeu, meu amigo. Você já pode tirar sua fantasia de bandido. Demorou. Eu mando rima na hora. O carnaval já passou. Você tá drogado até agora. Aqui, porra. O carnaval já tava fazendo. Enquanto você tava tentando, meu mano. Eu tava ralando, tava acontecendo. Tá ligado? Não é Snoop Dogg. Aqui cê se fudeu. Você que quer ser os caras. Nessa porra eu vim ser eu. Tá ligado? Então repara. WM. Isso é fato. Com a KUB na frente. Que é a Tchofelo de BMW. Tá ligado? Meu mano. Aqui você dá fala. Tô virando sua carcaça. Eu vou jogar no porta-malas. Pois tiradentes é a minha quebrada. E eu trago rima no R.A.P. Sei que o Krauk quer ser o Krauk. De onde eu venho ninguém quer ser você. Ó. Que eu já vou desenvolvendo. Cê tá bem ligado aqui na moral. Que só quer culturar de hip hop. Quem faz rima é aguentar ser real. Mas é sempre assim meu mano. Cê sabe. Na moral. Ninguém quer ser eu. Porque não conseguiram fazer igual. Não quero que ninguém seja. Porque eu não sou exemplo. Quero ser o melhor pra mim. Pra quem me ama. Vai vendo. Você só é exemplo. Pra quem te ama. Tá ligado? Parceiro. Sou sujeito homem. Sou exemplo. Aqui no microfone. Levando paz. Pra quem já passou fome. Por isso mesmo. Que eu chego fazendo o rap. Aqui na batida. Pra quem mordeu o rap. Por um prato de comida. Cala a boca vitimista do caralho. Eu vou te mostrar agora. O valor do meu trabalho. Eu não tive pai meu mano. E aqui faço frio. Eu também já passei fome. Porra. Mas eu tô aqui. Ei. KPM chega na rima. Ele já logo engatilha. Você não teve um pai. Entendo casos de família. Já sigo aqui. Tá ligado parceiro aqui. Eu já vou te dizer. Esse problema não é meu. Sua história é boa pro SBT. Só pra você ver meu mano. Como tá com pressa. Esse que representa. Olha só. É só conversa. Eu mostro meu mano. Como se tem rima. Mal a beça. Sua dor importa né. A dos outros não te interessa. Uou. A minha filha tá hoje na frisa. Porque você só vive falando da vida dos outros. É tanto que eu falo. Mas deixa eu falar meu quanto vai. Que eu sou incompetente. Quanto vai que mergulho. Na dança do sagrado. Se você demora. E hoje eu revolto na sua frente. Uou. 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 Realmente era muito maneiro. O tempo que a gente rimava. Quando a gente ia lá pra sua casa. Pegava pro YouTube os vídeos e gravava. Só que acontecia um bagulho. Coisa que você não falava. Que antes dali a ser estourada. O faiu já te estourava. Uou. Eu estourava. Ai fiquei com medo. Me estourava com um coisa que tinha que ser metade do meu dedo. Uou. Eu estourava. Eu estourava. Uou. Eu estourava. Uou. Ele fala pro ***. Ele tava na minha boca. Olha que seu peço. Foi incompetente. Realmente coloquei o *** na boca. E parecia até um palisco de dente. Uou. Uou. Até porque você tava falando que não me deu amor, sabe por que que você não namora mais comigo? É porque eu me olhei no espelho e hoje eu me dou mais valor. Sem maldade e sem ironia, o maior campeão da batalha apanhando duas vezes no mesmo dia. Essa é a questão, não ganhei a guerra, mas honrei meu batalhão. Aê! Faz improvisado, ué, quem foi que fingiu que chegou atrasado? Ele tem um batalhão, eu rimo com a família. Tá ligado, truta, que eu sigo na minha trilha. Ele tem um batalhão, eu mando um salve pra minha trilha. Batalhão é de polícia, bandido tem a quadrilha. Pode ir pra, seu Zé Ruela. Você vê, meu mano, que agora você se esgoela. Porque você tá iludido. Quando sua mãe foi roubada, você vai lá fazer ligação pro bandido. Tá ligado, sem maldade eu sempre falo. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o torreto você levou pro quarto round. E hoje, no primeiro round, vai pro quinto dos infernos. Eu não vou mostrar pra você que o inferno é do Cante. Hoje o inferno é do Johnny. E porque eu falo que você fica pegado. Fala aqui, meu mano. Eu passo o seu freestyle muito fraco. Porque manda de uma muito feta. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca, meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamou a sua semana passada. Realmente, pra você ver como uma agulha é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você não deu desenrola, mas eu desenrolo. Quando sua maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é do Cante ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Fala aqui, meu mano. Na moral, você vai me avacinando. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Pode chegar tudo bem que faça do atual campeão. Eu não vou me deixar a sorte e falar. Porque meu mano, todos se fudeu. Não tem nada. Eu posso também, gente. Mas você me mostro em conversa. Pelo visto que não sabe voltar. Pelo visto que não faz o Tiago. Calma aí que você já já vai bombar. Você é o meu mano, não pode ver. Meu mano tá coletando a prova de bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Já lido o branco, essa bota do cumpre. Hoje eu te mato sem parar do canão. Para o rapé do canal, não, não. Fala no capão, retorno. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Cê não tá ligado, nem a correria. E deixe no seu ombro. Você falou de mala. Você tá de gracinha, maluqueiro. Hoje cê vai dentro da mochilinha. Rapaziada quer ver sangue, então não vou falar nada. Hoje o Rabi Pau vai matar a Emília Oxigenada. E só pra animar a galera, cê pode falar. Tô no conceito. Não pode falar putaria, então você mantenha o seu respeito. Mantenha o seu respeito. Deixa eu te falar, eu sou o rei da gastação. Se tentar eu te ponho no seu lugar. E não prestaria a Emicilia, se aposenta. Aê, a sua casa cai. Cadê? Liga pro Samurai, Emiciloma do Paraguai. Aê, atenção, atenção. Aê, ele fala que eu sou Emiciloma aqui no compromisso. Quer me pôr no meu lugar, chega lá em casa e faça isso. Até porque a rima aqui é articulada. Eu sou Emília, aqui essa e gracinha, garota explosivo, cabeça de bombinha. Se você gostou do vídeo de hoje, muita rima da hora, é o seguinte, você pode colar com nós aqui todo dia, porque tem vídeo todo dia. Todo dia tem vídeo aqui. A firma não para. Tem pessoas que ficam aqui até o final do vídeo só pra... Mano, aquela filosofia, aquela parada que vem de dentro, assim ó, de dentro do peito. Todo vídeo tem um ensinamento pra nós. E o ensinamento de hoje, nada mais é do que o seguinte. É o que já dizia minha avó, a mente vazia é uma oficina de rima. Você pode, entendeu, fazer suas rimas aí e não ficar com a mente vazia pra você não perder tempo na sua vida, porque é isso que você tem que fazer alguma coisa. Então, satisfação total, quem tava falando em TH, obrigado, até o próximo vídeo.